Deu um puta do empurrão, que eu cheguei a bater no caminhão assim atrás Alô meu povo, vai começar de novo Galera é o seguinte, esse dia aqui no canal alguém veio com um comentário aqui Colocando a música sertaneja como se a música sertaneja fosse preconceituosa Afirmando que a música sertaneja nunca deu espaço para cantor negro Dizendo que na música sertaneja nenhum cantor negro fez sucesso e tal E eu sei separar um comentário quando o espectador está com uma dúvida E quer saber, quer uma informação, de um comentário tendencioso Um comentário que a pessoa não está perguntando nada A pessoa está acusando, está afirmando E aí o meu tratamento é diferente Inclusive eu dei uma resposta à altura para esse cidadão Queria comentar nele aqui Aí alguns mimizentinhos, oria secas, mimizentos Começou a falar, olha, olha o jeito que você trata os seus espectadores Olha o jeito que você trata os seus fãs Não, isso não é espectador, isso não é fã, isso não é seguidor Isso é os camaradas que vêm lá dos quintos para cá Para tentar fazer tumulto aqui, para tentar tirar onda aqui Mas só que aqui o negócio é diferente, parceiro Aqui a chibata estrala Quando o espectador vem com uma dúvida, com uma questão que ele não saiba ainda E quer informação, eu estou aqui para informar Mas se vir aqui com comentários maldosos aqui Eu vou responder à altura Respondo à altura e bloqueio Porque aqui tem um defensor verdadeiro da música sertaneja Quando eu falo que defendo a música sertaneja Eu defendo em todos os aspectos, você imaginar E já já vou colocar para vocês aqui uma atitude do Rene Que fez o Rene subir mais ainda no meu conceito Eu sempre achei o Rene um cara humilde, um cara do bem E o que eu vou colocar para vocês aqui Gente, eu confesso para vocês que eu cheguei a chorar Quando eu escutei o Rick relatar o que eu vou mostrar para vocês aqui E quando esse camarada falou aí no comentário que na música sertaneja Nunca teve um cantor sertanejo que fez sucesso Eu só lembrei o nome de alguns ali para ele Falei, ó, o Rick, João Paulo, o Tião Carreiro Pena Branca e Chavantinho, João Mulato, Cascatinha e Ana E muitos e muitos outros negros, cantores negros Que fizeram história, não fizeram apenas sucesso, fizeram história E se alguém que é contra todo tipo de preconceito Esse alguém chama-se Fábio Gomes Eu não tolero preconceito nenhum, muito menos, contra os nossos irmãos negros Eu vou colocar para vocês aqui, quando eu escutei o Rick relatar Eu senti repunância e ao mesmo tempo me emocionei com a atitude do Renner Se ligue na atitude do Renner Você teve problema com isso já em algum momento? Eu me lembro que eu perguntei isso na primeira entrevista De ver racismo, de entender como racismo é alguma coisa Ou essa dificuldade de só ter você, por exemplo Olha, tem um lado bom, né? Nessa história toda, né? Quando alguém fala Bicho, aquela dupla aqui tem um negão lá Sou eu Mas eu vivi sim, cara Não vou esconder Eu vivi situações de preconceito Como o João Paulo viveu Era uma coisa que eu discutia com ele A gente falava sobre isso Eu acredito até que o João Paulo tenha vivido mais do que eu Porque o João Paulo era mais escuro ainda do que eu Ah, sim Mas a gente viveu situações delicadas O João Paulo viveu situação, não vou dizer quem foi E nem preciso dizer qual foi a cidade também Mas teve uma cidade que o contratante era um clube Clube da elite da cidade E aí o cara comprou um show do João Paulo e Daniel Mas ele não conhecia Porque na época não tinha muita imagem, né? Não divulgava tanto E quando o João Paulo e o Daniel chegaram O cara falou pro Pro Hamilton na época Ele falou Cara, você me Ferrou Se você tivesse me falado que tinha um negro na dupla Eu não tinha comprado Você não me falou que era um preto e um branco Então essas coisas a gente viveu, né, cara? A gente passou Eu me lembro que Uma vez Eu tava A gente terminou o show e Na hora que foi sair, assim Tinha vários fãs e tal E aí tinha uma menina que ela pediu pra fazer uma foto com o Renner e tal E como ela pediu pra fazer uma foto com o Renner Eu entendi que ela queria fazer com a dupla, né? E aí eu fui Ela tava em O Renner abraçou ela de um lado E eu fui abraçar ela do outro lado Cara, essa mulher me deu um puta do empurrão Que eu cheguei a bater no caminhão, assim, atrás Aí ela disse Eu não quero fazer foto com você Eu não gosto de você e tal Eu não gosto de negro Um negócio assim Falou uma coisa assim E isso eu devo muito ao Renner Porque ele Na hora Ele abriu mão da menina e falou Você não vai tirar foto nem comigo também Se você não gosta dele Se você não faz foto Se você não gosta de negro e tal Você não gosta de Rick e Renner Porque nós somos uma dupla E pra você fazer uma foto comigo Você tem que fazer com ele e tal E acabou que O clima ficou tão chato Que a gente acabou não fazendo a foto Essa foi uma situação E existe uma coisa Que eu acho que a gente tem que entender, né, cara? Isso sempre existiu Desde que o mundo é mundo Não vai acabar agora Não adianta falar assim Daqui 30 anos não vai existir Vai existir Vai existir Tem sempre Aquelas pessoas que Mesmo que elas não queiram Assumir Admitir Mas existem aquelas pessoas Que são racistas Brincam Fazem uma brincadeira Você pega isso? Sim Demais E você incomoda Ou você já lida? Não me incomoda Eu vou te explicar Por que que eu não me incomodo com isso Cara, eu O meu sorriso de canto de boca, cara Que eu acho que é o grande problema De quem tá do outro lado Me humilhando Fazendo qualquer coisa Sabe? Eu, cara Com o meu sorriso de canto de boca Eu tenho muita consciência De quem eu sou Do meu valor Teve uma fã aí Que de fã não é nada Tá? É o tal negócio O cara fala Ó, o Fábio Maltrata os espectadores Maltrata os fãs dele Não, nunca maltratei um seguidor Nunca maltratei um fã Eu sei separar o que que é fã E o que que é hater Miserendo Que vem infernizar E essa aí Que se passando por fã Né? Chamou o Render Pra tirar uma foto O Rick se aproximou Ela simplesmente empurrou Jogou o Rick Contra um caminhão Que tava atrás assim Jogou o Rick Contra o caminhão Parei Diante de uma postagem Na internet Que me fez pisar Chorei Ao ver que as pessoas Falam com os dedos Aquilo que nem a boca Tem coragem de falar Eu vi ali Palavras de ameaças E preconceito Todo tipo de ódio Que vocês possam imaginar Eu vi crianças deficientes E os nossos irmãos negros Bombardeados por palavras Que causam medo Meu Deus do céu Esse mundo está perdido Como diria o Tião Carreiro Eu agora vou falar Eu agora vou falar sem medo A internet virou um acervo De pessoas com sangue nos dedos Isso não é mais segredo A internet se tornou um acervo De pessoas com sangue nos dedos A internet se tornou um acervo De pessoas com sangue nos dedos A internet se tornou um acervo A internet se tornou um acervo A internet se tornou um acervo De pessoas com sangue nos dedos A internet se tornou um acervo De pessoas com sangue nos dedos De pessoas com sangue nos dedos A internet se tornou um acervo A internet se tornou um acervo A internet se tornou um acervo De pessoas com sangue nos dedos Obrigado.